Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como baixar o Actual completo passo a passo, então vamos para o vídeo. Antes de tudo pessoal, peço que você se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação aqui no canal, nenhum vídeo postado, beleza? Já deixa o like se gostar desse tutorial e comenta próximos tutoriais que vocês queiram, beleza? Comenta aí embaixo que a gente vai conferir e poder trazer para vocês, sim. Então aqui pessoal, vamos entrar no download, o link na descrição vai estar aí, só apertar o link para baixar o Actual, vai estar aí na descrição, entrou aí, aqui vocês vão apertar aí, não sou robô, esperar carregar aqui rapidão, aqui clica aqui para continuar, essa forma aqui que a gente usa pessoal, do encurtador link é para gerar um retorno financeiro, beleza? Para a gente poder continuar com o canal e trazer mais vídeos recorrente. Aqui pessoal, espera 9 segundos, depois de ter esperado, vocês vão obter link, aí vai redirecionar para o download. E aqui vocês vão em download, ok? Apertem em baixar aqui, traduziu, fecha se aparecer alguma coisa. O meu vai aparecer isso que é uma forma, um programa que eu utilizei para baixar mais rápido os meus arquivos da internet. Vou deixar um link aí na descrição do tutorial para você conferir como ele funciona. Ele é bem rápido e ajuda se você não tiver internet boa. Vocês vão iniciar o download, quando você apertar ali já vai baixar o download se você não tiver o programa. Mas se tiver, vou iniciar e é só esperar terminar. Quando terminar, eu volto. Pronto pessoal, download completo, eu vou abrir aqui a pasta onde eu deixei para receber o meu download, beleza? No meu download eu não vou extrair ele, porque eu já tenho ele extraído aqui, então vamos para a parte de instalação. Aqui vocês vão abrir a pasta onde ele está extraído e abrem aqui o aplicativo, beleza? O programa. Aperta duas vezes no setup, aperta em sim se caso aparecer. Aqui vocês não fazem nada. Se vocês quiserem mudar seu idioma, aí vai ser a opção sua. Eu vou deixar o português brasileiro mesmo. Aperte em ok. Aqui eu vou em próximo. Eu concordo. Espera instalar. Vou terminar a instalação. Eu volto. Pronto, terminado aqui. Vamos terminar. Se abrir um link, se abrir uma página, vocês fecham. Aqui pessoal, vocês vão em abrir. Depois de ter instalado, aperta em sim, abre ele. Se caso ele aparecer, você inserir uma licença, como apareceu aqui, a maioria das vezes aparece até para você usar tipo 4 dias, 1 semana, algo assim. Aqui vocês vão em inserir chave. Abre a pasta lá onde está tudo. Vou em serial. Aqui vocês vão em, nesse bloco de notas, pego o link do primeiro, da primeira licença, se o primeiro não funcionar. Eu sei que o primeiro vai funcionar. Cas ele não funcionar, você usa a licença secundária, aqui a licença 2. Aqui eu vou minimizar. E aqui vocês vão colar, ok? Depois eu ativar. Feito isso, só esperar. A ativação concluída. Aperta ok. Também tem outra dica pessoal. Aqui vocês podem, caso não aconteça a ativação, vocês vão aqui e desligam a sua internet, beleza? Configurações aqui, ó. Alterar configurações adaptáveis. Aqui vocês vão em desativar e faz isso. Entendeu? Caso ele não ative. Feito isso, vocês podem fechar. Que ele já vai abrir. Aqui pessoal, vocês vão instalar agora o host, beleza? Fecha aqui. Abre a pasta onde está os arquivos, né? Do action. Vou em host. Copia. Depois de copiar, vocês fecham. 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 Aí abre aqui e vai no Windows. Deslocar o C. Vai o Windows. Chegou aqui no Windows, pessoal. Vocês vão encaixar System32, ok? Procura a pasta System32. Aqui vocês vão procurar Drives e vão em etc. Aqui vocês colam e substituir o arquivo no destino. Continuar. Feito isso, a instalação já está concluída. É só você usar normalmente o Action. Que ele vai estar funcionando 100% grátis. É só você mexer aqui em algumas configurações. Você pode gravar jogos, a tela. Pode escolher uma área específica para gravar na sua área de trabalho. E até dispositivos inseridos aqui no computador. Pode fazer lives também. Adicionar a conta aqui. Tipo, tem a Twitch, YouTube, Facebook. Esse aqui eu não sei qual é. Mas o nome é Smashcast. Eu nunca utilizei. Mas se você quiser usar, tem essas opções aqui para transmitir lives, beleza? E aqui, pessoal. Aqui é onde você salva. Aqui você escolhe a pasta de salvar. Entendeu? Você pode selecionar a pasta. Aqui para fazer gravação. Você escolhe essa parte aqui. Aí você escolhe a tela. Como eu falei. E as configurações, pessoal. Pode deixar na mesma. Você só muda alguma coisa. Tipo, se o seu PC não suportar tanto. Se for um PC que tem uma configuração mínima. Ele vai suportar até que bem. Caso o FPS não estiver bom. Você vem e muda aqui. E muda o tamanho do vídeo. Para ter uma qualidade que suporte no seu computador. E o tutorial foi esse, pessoal. Espero que você tenha gostado. Deixe aquele like. Se inscreve no canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo postado, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Então, segue a gente nas redes sociais também. Até o próximo vídeo. E tchau!